E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Só que no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem interessante pros senhores, que vai ser um vídeo que eu vou mostrar pra vocês o inventário que eu vou tá doando pra vocês, tá rapaziada? E pra vocês participarem é muito simples, tá galera? Primeiro eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou explicar de como que vocês podem tá participando desse sorteio. Eu acabei de pegar algumas skins lá no K-Drop, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês. A primeira foi essa USP aqui, que ela é... Mano, essa USP... Galera, eu quero até que vocês comentem qual skin vai ser a preferida de vocês desse inventário novo que eu acabei de pegar, beleza galera? Olha essa USPzinha se tem base. É uma coisa muito lindinha, rapaziada. E ela é tipo assim, não tem muito desgaste, você pode ver que tá quase nova, né? Assim, particularmente. Eu acho que pra mim tá parecendo nova, né? Mas, né? Vamos lá, né? Peguei essa M4 aqui, que inclusive é Minimal Eer, tá rapaziada? Não tem quase nenhum desgaste. Ela tá com quase float de Factory New, tá? Então tá uma skinzinha muito bonitinha. E essas skins vão ser destinadas a uma pessoa, galera. A uma pessoa. Isso que é o mais interessante, tá? Aí eu peguei esse agentezinho aqui de TR, né? Porque a gente precisa ter um agente de TR, né? Um de CT, tá? Peguei um agente de CT. Peguei a Deagle mais cobiçada do CSGO, que é a Teia Rubra, né, galera? Mentira, que é a mais cobiçada eu peguei pesado. Mas eu particularmente sou apaixonado com essa skin de Desert Eagle, né? Então eu decidi pegar ela pra vocês. E também peguei essa AK-47 Linhas Vermelhas. Lembrando, essa AK aqui, mano, tá cabulosamente... tá linda, velho. Tá linda, linda, linda. Essa WP também, Minimal Eer. Ela tem até Name Tag, tá, galera? E peguei essa AKzinha aqui também, que eu não sei se eu vou mandar ela com vocês. Peguei essa Glockzinha também, mas essa Glockzinha aqui eu não sei se vai ser junto com o inventário. Mas a maioria dessas skins vai ser, tá, galera? Olha essa AK-47 aqui. Na real, esses adesivos aqui, mano, eu acho que eu vou raspar. O float dela tá bom, tá? Eu vou até raspar esses adesivos com vocês, porque... Mano, o cara que fez isso aqui baianou todo o sistema, velho. Tá muito feio, velho. Tá muito feio. Essa AK fica muito bonita com vários adesivos, mas não com esses aqui, porque esses aqui... Mano, tá literalmente ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Aí só falta eu estar rapando um adesivo aqui e esse adesivo ser totalmente caro. Aí, galera, aí eu morri na... na burrice. Mas eu acho que não é caro, não é possível de dois... PGL 2022 não deve ser caro, não. Comenta aí, galera. É caro ou é barato? Não sei, velho. Pessoas focaram, velho. Tô ferrado, mano. Quer ver, galera? Essa AK aqui fica bonita com qualquer adesivo. Tipo assim, ó. Um Tailu. Ó, o Tailuzinho, cara. Ô, fica simplesmente fenomenal. Fenomenal, galera. Ó aqui. Fica simplesmente fenomenal, não é não, rapaziada? Eu vou até aplicar de uma vez, porque eu já vi que ficou uma coisa mais linda que tem. Vou colocar mais um. Vou colocar mais um. Nossa, galera. E eu acho que eu pus o brilhante. Tá na ponta. Esse aqui é holográfico, tá? Esse aqui é holográfico. Eu não gosto do holográfico, não. Não gosto do holográfico. E eu acho que eu pus o brilhante, mano. Eu acho que eu pus o brilhante, mano. Nossa, eu pus o brilhante, rapaziada. Nossa, será que eu pus o brilhante? Eu tô desacreditado, porque... Não, eu só tenho holográfico. Vai ser holográfico mesmo. Vai ser AK Tylon, rapaziada. Essa aqui vai ser AK Tylon. Vamos ver como é que vai ficar. Usando todos os adesivos. Dá nota, rapaziada. Vem falar que não fica... Dez vezes mais bonito, rapaziada. Dez vezes mais bonito. Olha esse da ponta aqui. O da ponta parece que ficou mais bonito, velho. Ficou mais destacado. Essas adesivas em jogo, isso fica brilhando. Então fica mais bonito ainda, rapaziada. AK em si tá muito bonita, né? E, galera, ela pode ser de algum de vocês, tá, rapaziada? O melhor de tudo, pode ser de algum de vocês. Eu vou equipar esses itens aqui pra gente ver como é que ficou. Esse aqui tem TNM Tag, mano. Essa daqui, ó. Hum, tá bonito, viu? Dois adesivos dourados. Essa aqui dá pra... Galera, essa skin aqui em si... Deixa eu até ver o float dela. 0.10. Olha o float dessa skin, mano. Tá muito nova, velho. Ela combina com esse adesivo. Esse sticker aqui, ó. Esse sticker aqui foi feito pra ela, rapaziada. Olha eu querendo raspar o adesivo. Eu devia de pôr mais. Usar o adesivo. Não pode ser em cima da caveira também, né? Mas de resto... Olha, ó. Combina demais com esse adesivo. Fiz aqui, ó, a personalização dessas skins. Essas skins, galera, vai ser pro seguinte, rapaziada. Vem comigo, vem comigo. Todo mundo, tá? Que vim cá dentro do site. Não só quem tiver... Eu vou liberar o formulário, tá, rapaziada? Só avisando aqui de uma vez pra ficar uma coisa mais certa. Daqui a uns dias eu já vou estar liberando o formulário, tá? Só de você vim cá no site do K-Drop. Pegar no código promocional aqui, ó. Utilizar DNX, tá? DNX. DNX CSGO. Tudo maiúsculo, tá, rapaziada? O cupom promocional. Você vai ter que utilizar. Lembrando, galera, que todo mundo que deposita aqui dentro do site tem 5% de bônus. Tem os bônus... Não, mano. Tem fábrica. Tem muita coisa que você ganha. Qualquer valor que você depositar, você já vai poder participar do sorteio, tá, galera? Eu vou liberar o formulário brevemente aí pra vocês. Vocês ganham todo dia uma caixa grátis, tá, galera? Então, tipo assim, mano, compensa, velho. Compensa, rapaziada, entendeu? E com certeza não vai ter muitas pessoas participantes. Então, você vai ter uma chance imperdível de estar ganhando esse inventário, tá? E ao longo do mês que for passando, ou coisa do tipo assim, eu posso colocar mais skins também, ou coisa do tipo assim, tá, rapaziada? Não sei. Mas quem sabe, né? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quiser já utilizar o cupom promocional do DNX CSGO, já pode utilizar, tá? Você ganha 50% de bônus. Você ganha 50 centavos também pra abrir caixa. Então, você já chega no site abrindo caixa de graça, tá, rapaziada? Então, é isso aí. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.